5 passos para você usar metanol no motor da sua moto, se você quer saber como usar metanol no motor da sua moto, assiste esse vídeo até o final para você entender os passos que você precisa para usar esse combustível no seu motor, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. E é o seguinte, primeiro passo para usar metanol no motor da moto, primeiro passo é entender o que é o metanol e como ele funciona, o metanol é um biocombustível utilizado nas indústrias químicas como solvente para a fabricação de diversos produtos, o metanol é um biocombustível altamente inflamável também conhecido como álcool metílico, e o metanol se destaca pela composição de oxigênio que ele tem, ou seja, ele tem uma composição alta de oxigênio na sua composição, o metanol tem uma estequiometria melhor, como assim melhor no sentido de oxigênio, para você ter uma química eficiente do metanol, você precisa de 7 partes de oxigênio para uma parte de combustível, ou seja, se a gente relacionar o metanol com a gasolina, só para ter uma comparação, a gasolina, se for a gasolina pura, ela precisa de 14.7 partes de oxigênio para uma parte de combustível para ter uma queima eficiente, ou seja, ela precisa de muito oxigênio para ter uma queima eficiente, enquanto o metanol, ele precisa de menos oxigênio para ter uma queima eficiente dentro da câmara de combustão, isso significa que eu consigo introduzir mais combustível dentro da câmara de combustão do meu motor, beleza? E o metanol, ele também se sobressai na resistência que ele tem à detonação, como assim? O metanol, ele tem uma octanagem de 140, ou seja, de 130 a 140 octanos, o que isso vai trazer para mim? Isso vai trazer para mim uma resistência maior à detonação desse combustível dentro da câmara de combustão. Se você quer saber um pouco mais afundo sobre o metanol, sobre a explicação afunda só sobre o combustível metanol, a gente tem um vídeo aqui no canal, beleza? Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você, ou aqui em cima no card, beleza? Agora a gente vai entrar no segundo passo para você utilizar metanol no seu motor, é o que você precisa para usar metanol no seu motor. Primeiro passo, tá? Você precisa de peças de qualidade, beleza? Por quê? O metanol, ele vai gerar mais potência no seu motor, conciliado com alguns detalhes que eu vou dar aqui nos passos a frente, até o final desse vídeo, beleza? Então, você precisa de peças de qualidade. Como assim? Se você não vai colocar, por exemplo, uma peça forjada, uma biela forjada, um pistão forjado, opte em colocar uma biela de boa qualidade, mesmo sendo fundida, e um pistão de boa qualidade. Esse é o primeiro ponto para você usar metanol no seu motor, ter peças de qualidade, beleza? Ou até mesmo uma peça original, tá? Uma peça original, um pistão original, uma biela original, original Honda, original Yamaha, são peças de excelente qualidade, beleza? Então, se você tem peças de boa qualidade, você vai conseguir utilizar o metanol no motor. Se possível, você utiliza peças forjadas no seu motor, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você aumentar a taxa de compressão do seu motor. Por quê? Se você quer obter resultado com o metanol, você tem que ter uma taxa de compressão mais elevada. Só que é o seguinte, metanol é o seguinte, depende muito do que você vai usar com o metanol. Se você vai usar, por exemplo, vai usar metanol com nitrometano, tá? Aí já é outra história, tá? E você não vai precisar de tanta taxa de compressão, dependendo da porcentagem que você vai estar utilizando de nitrometano com o metanol, beleza? Agora, se você vai usar 100% de metanol, aí você pode escolher uma determinada taxa de compressão, beleza? Para esse motor, uma taxa mais alta para ter mais resultado, ou seja, para conseguir extrair mais resultado do combustível que você está utilizando no motor, ou seja, ter uma eficiência térmica desse combustível e trazer mais resultado para o seu motor. Lembrando que, ah, eu tenho um motor com 9,5 de taxa, tá? Eu posso usar metanol no motor? Pode. Eu vou ter mais resultado que a gasolina? Nesse caso, sim. Você vai ter mais resultado que a gasolina. Agora, se você quer ter mais resultado ainda, que é o que eu vou mencionar nos próximos passos, você precisa aumentar a taxa de compressão do seu motor. Então, nesse segundo passo, o que você precisa, basicamente, para usar metanol no seu motor, é ter peças de qualidade e aumentar a taxa de compressão para ter um aproveitamento maior desse combustível, beleza? O terceiro passo é qual a taxa de compressão que eu vou usar e qual o resultado que eu vou ter utilizando uma taxa maior. É o seguinte, taxa de compressão no metanol, por ele ter uma octanagem maior, que é esse fator que eu mencionei, que é de 130, 140 octanas, tá? O que é a octanagem, tá? A octanagem é um termo de resistência. É o quanto esse combustível resiste, dentro da câmara de combustão, a pressão e temperatura ali. Ou seja, o quanto o combustível vai resistir a pressão e temperatura dentro da câmara de combustão sem se autodetonar, beleza? Porque, dependendo da taxa de compressão que eu tenho, o combustível de baixa octanagem, o combustível, quando o pistão começa a comprimir a mistura ali na taxa de compressão, começa a comprimir, esse combustível não resiste a essa pressão e temperatura dentro da câmara de combustão, certo? E se autodetona, isso vai trazer quebras para o motor, beleza? Por isso que o metanol, ele pode ser utilizado com a taxa de compressão mais alta e também pode ser utilizado como um aditivo. Até o final desse vídeo, eu vou te mencionar o que o metanol pode te ajudar se você utiliza, por exemplo, gasolina no motor, se utiliza álcool, o que ele pode trazer de benefício para o seu motor, beleza? Então, é o seguinte, identificou qual é a taxa, então, Otávio, que eu vou utilizar no motor para ter mais resultado no metanol. Geralmente, se você quer ter mais resultado no metanol utilizando taxa de compressão, você vai optar em usar uma taxa de compressão de 13 até 15,5, que sarta, em alguns casos específicos, 16 de taxa, beleza? Otávio, se eu fizer isso aí, eu vou ter resultado? Só para você ter uma ideia, se eu pego um motor, por exemplo, vamos só que eu pego esse motor, ele tem 13 cavalos originais. Se eu não mexer em nada nele, certo, cilindrado, deixei a cilindrada original dele e aumentei a taxa de compressão desse motor de 9,5, que é o original, para 15,5 e utilizo o metanol, eu tenho um ganho aqui de cerca de 40% na potência desse motor. Como assim 40%? É como se eu pegasse esse motor de 13 cavalos e agora eu tenho um motor original aumentado com taxa de compressão de 9,5 para 15,5 e agora eu tenho 18,5 cavalos nesse motor. Ou seja, cerca de 30% a 40% de ganho no motor quando eu conseguir uma taxa de compressão alta, certo, com o metanol, beleza? É claro, se eu utilizo o 15,5 motor, eu vou ter que fazer outros acertos que foram os próximos pontos que eu vou mencionar aqui, que são os próximos passos, beleza? Só que quando eu tenho uma taxa de compressão mais alta, eu tenho um aproveitamento térmico desse combustível, um aproveitamento dessa energia térmica que é gerada nesse combustível. Por isso que eu tenho esse ganho. E como o metanol, ele tem esse quesito de ter um pouco, ele precisa de pouco oxigênio para ter uma queima eficiente, eu consigo colocar muito combustível aqui dentro. Um exemplo, se eu utilizo gasolina, é como se eu estivesse colocando aqui o dobro de combustível em relação à gasolina e ter uma queima eficiente dentro da câmara de combustão. Por isso que eu tenho um ganho de cerca de 40% na potência do motor quando eu utilizo uma taxa de compressão dessa mais alta. É claro que se eu utilizo o metanol com outros, um combustível que vai trazer uma sobrealimentação como nitrometano, aí eu vou pensar em ter uma taxa de compressão menor, beleza? Se você quer saber sobre nitrometano, eu tenho um vídeo aqui no canal também, vou deixar o link dele aqui embaixo ou aqui nos cards aqui para você, beleza? Então é o seguinte, sabendo a taxa de compressão que você usa, lembrando, só uma observação, 15,5 para você ter mais resultado, tá? Mas para a gente colocar 15,5, aí eu já aconselho você a utilizar peças forjadas, beleza? Acima ali de 14 de taxa, 13,5, 13,7, 14 de taxa, eu já te aconselho a usar peças forjadas, porque uma peça fundida é bem provável que não vai resistir muito tempo, ela pode até resistir, mas é bem provável que com o tempo ela não venha resistir a toda essa pressão e a temperatura dentro do seu motor. Lembrando que o metanol ele não perdoa o seu motor, traz resultado? Traz potência para o motor? Traz potência para o motor, mas ele não vai perdoar o seu motor se haver falta. Se você utiliza o metanol com falta, ele não vai perdoar o seu motor, vai quebrar o motor, beleza? Então tem que ter uma regulagem correta, que é o nosso quarto passo. O quarto passo é você fazer a regulagem da alimentação do seu motor. Como assim? Eu tenho aqui o carburador, ou se uma moto é carburada ou injetada. Para você utilizar o metanol do seu motor, você vai ter que fazer um acerto, que é o quarto passo. Um exemplo, o primeiro passo era saber o que é o combustível. O segundo passo é o que você precisa para usar o metanol. O terceiro passo é você aumentar a taxa de compressão. Eu mostrei várias variações. Você pode usar a taxa original, mas se você quer ter mais resultados, você pode utilizar taxas mais altas. E eu dei alguns exemplos. O quarto passo é você acertar a alimentação do motor. Por quê? Não pode haver falta. Se haver falta, vai quebrar o motor. Então, como que eu faço a regulagem do metanol? O metanol, lembra que eu mencionei que ele tem uma estequiometria diferente, cerca de 7 para 1, enquanto a gasolina tem 14, a gasolina pura. A gasolina no Brasil tem 13,8 mais ou menos de oxigênio para combustível, para uma parte de combustível. Então, o metanol é quase o dobro de combustível ali. Só que se a gente olhar pelas métricas, o metanol, para você utilizar metanol no seu motor, você vai ter que aumentar cerca de 30% a 40% nos gicles do seu carburador. Certo? Então, para eu usar metanol no motor, a alteração na giclagem vai girar em torno de 30% a 40%. Por exemplo, como assim, Otávio? Eu tenho aqui um gicle de 38% na baixa, mais 40%, eu vou jogar alto, mas é de 30% a 40%. 40% eu vou ter que colocar um gicle de 55% na baixa, certo? Na alta, se eu tiver um 115%, eu vou colocar mais 40% que vai dar ali na casa de 160%, um gicle de 160% na alta, certo? Isso é para você ter uma base, para você começar a regulagem. Pode ser menos ou pode ser mais. Vai depender muito do que o seu motor vai estar pedindo ali. Se for pedindo mais, você vai ter que colocar mais. Se pedir menos, você vem reduzindo a giclagem. Beleza? Basicamente, vai ser assim, mas gira em torno de 30% a 40%. E como que eu faço para eu passar uma moto injetada para o metanol? O metanol para eu usar, como ele tem essa proporção bem diferente, até maior do que o álcool, mais combustível do que o álcool, então, nesse caso, é bem provável que você vai ter que trocar o bico injetor. Coloca o bico injetor com maior vazão, certo? Aí entra outros pontos. Eu posso testar só o bico injetor com maior vazão, de carro, de moto, até acertar o metanol. Ou eu posso instalar uma full control, uma SP100 ou uma injeção programada, certo? Para eu alterar esses pontos de tempo de injeção. E mesmo assim, eu vou ter que trocar o bico injetor. Coloca o bico injetor. Mas nesse sentido, eu consigo ter um ajuste mais fino do que pegar a injeção original e só colocar o bico injetor. Lembrando que o metanol, que a gente vai entrar agora no último passo, que é o quinto e último passo aqui do metanol. Mas antes, deixa seu like aí e se inscreve no canal, beleza? Para você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. E ajuda aí também, porque esse vídeo está foda, tá? E é o seguinte, o próximo passo, o quinto e último passo aqui é o seguinte, você precisa acertar a ignição do seu motor. O metanol, ele vai requerer, tá? Que você tenha um poder de ignição maior e um avanço de ignição diferente também do seu motor. Por quê? Se eu utilizo o metanol 15,5 de taxa, eu vou precisar ter um poder de centelha maior, tá? Porque essa taxa de compressão pode vir, se eu tiver um sistema fraco, ser pior ainda. Então, o motor vai ter perda de rendimento. Então, eu vou precisar trocar a vela de ignição, colocar uma vela de ignição com maior contutividade elétrica ali, talvez uma de irídio. Existem outros materiais de vela que são melhores. Eu tenho vídeo sobre vela aqui, se você quiser ver aqui no canal, depois dá, faz uma maratona aqui nos nossos vídeos aqui, que tem muita coisa aqui que se você quer aprender, você vai aprender, certo? Então, tem vela, tem vários tipos de vela que são bem melhores do que a de irídio, certo? Você vai alterar cabo, você pode alterar bobina, ou você pode alterar um que seja a própria bobina acoplada direto na vela, como, por exemplo, a cachimina. Então, são pontos que você melhora, tá? Trocando a bobina que tenha um maior poder nela de ignição. Então, são pontos que você melhora para aumentar o poder de centelha dentro da câmara de combustão. Quando você faz isso, você melhora a eficiência da queima dentro da câmara de combustão do seu motor, trazendo mais resultado para o seu motor, beleza? Depois que você faz esses pontos, você vai ter que ter um avanço de ignição. Por quê? O metanol, ele vai precisar que você tenha um avanço de ignição diferente. Como o metanol, ele é um tipo de álcool também, álcool metílico, tá? Quando o metanol, ele tem uma dificuldade na evaporação igual ao álcool, porque ele é um tipo de álcool, tá? De melhor qualidade, certo? Como ele tem essa dificuldade na evaporação, você vai precisar ter esse poder de ignição maior e ter um avanço de ignição diferente do que o projetado no motor original. Eu só consigo alterar esses pontos como assim? Numa moto injetada, se eu for instalar um full controller, fazer um remapeamento com um bico injetor maior, ou eu vou instalar uma full controller, uma SBC, eu consigo alterar tempo de ignição e também consigo mexer em alguns detalhes mais simples, tá? De avanço de ignição, mas já consigo ter um resultado melhor, certo? E se for uma injeção programada, eu consigo extrair ainda mais resultado. Isso aí a gente está falando assim, um exemplo, vamos supor que você vai usar a metanol no seu motor e você teria que ganhar, você já fez uma preparação ali bem grande no motor, então, por exemplo, eu vou passar por 250, você lembrava de 250 e vou usar a metanol. Quando você não faz fator de ignição, avanço de ignição, por exemplo, se você tivesse que ganhar 8 cavalos, talvez você esteja ganhando 4, talvez você esteja ganhando 5, então você tem uma perca ali, você pode ganhar mais. A única coisa que você está fazendo é deixando de ganhar essa cavalaria. Você tem uma cavalaria extra ali que você pode colocar no motor, mas você vai ter que alterar esses pontos, certo? Ah, como que eu faço um avanço de ignição? Qual que é o melhor? Mas você vai ter que testar, testar em dinamômetro, testar na rua, se você não tem dinamômetro, testar na rua ali, vendo o desempenho da moto que traz mais resultado. Ter um avanço em graus ali, o resultado, até onde você tem resultado e até onde você para de ter resultado, beleza? Basicamente isso vai ser isso que você vai fazer, isso numa moto injetada. Já numa moto carburada, você precisa de um CDI, certo? Além de fazer toda a mesma parte de ignição, bobina, cabo, vela, é você, se você quer alterar o ponto de ignição para ter mais resultado, você precisa de um CDI programado. Mas seja um CDI que te dê a opção de você alterar avanço de ignição, ou seja, o ponto de ignição por rotação do motor. Assim você consegue extrair mais resultado do metanol, usando o metanol no seu motor. Lembrando que metanol é o que eu mencionei. Você pode usar em taxa alta ou usar em taxa baixa também. Você pode usar em uma taxa mais baixa e fazer todo esse critério que eu mostrei para você aqui de acerto de ignição, de melhorar o avanço de ignição, para você ter mais resultado. Agora, se você quer ter mais resultado, taxa de compressão alta. Agora, se você usa nitrometano, porcentagem de nitrometano, aí você já tem que, dependendo, claro, da porcentagem que você vai usar, aí, claro, tem que ter peça forjada, é você colocar em uma porcentagem, quanto maior a porcentagem, tem uma taxa de compressão mais baixa, certo? E o bônus aqui que eu vou te dar é o seguinte, o metanol você também consegue utilizar ele como aditivo. Como assim aditivo? Se você usa gasolina na sua moto, por exemplo, eu rodo com... Eu quero usar uma taxa de compressão, eu uso minha moto para competição, e quero usar uma taxa de compressão mais alta, mas quero usar a gasolina comum, porque eu não estou achando gasolina pódio, ou uma octa-pro, ou uma gasolina premium na minha cidade, porque eu não sei, talvez 12 de taxa, 12,5 de taxa com gasolina comum. O que eu posso fazer? Eu posso colocar 10% de metanol misturado com gasolina. Aí é 10% sobre o litro que você coloca, 10% por litro, certo? Aí esses 10% por litro você vai colocar de metanol no motor, aí você vai fazer uma regulagem no motor ali. Quando você coloca 10% de metanol na gasolina, o que você está fazendo? Você vai aumentar a octanagem da gasolina. Lembra que eu mencionei que o metanol, ele tem uma octanagem maior? Quando eu coloco 10% de metanol na gasolina, eu aumento a octanagem da gasolina em 5 pontos. Ou seja, 5 pontos como assim. Se eu tenho a gasolina comum com 87 octanas, mais 5 é igual a 92. É como se eu tivesse já uma gasolina premium, uma octa-pro. A pódium tem mais um pouquinho de octanagem. Mas se eu fizer com 92 octanas, eu já consigo utilizar ali 12,5 de taxa. Agora, se eu pegar uma pódium e quiser colocar 10%, eu aumento ainda mais. A pódium tem cerca de 96 octanas. Mais 5, que seria esse aumento de octanagem, eu vou ter 101. Posso usar ali 13 de taxa. Isso aí falando para a amostra de competição. Para uma moto de rua, o metanol, ele não é tão fácil de se encontrar. Você vai encontrar ele, lembra que eu mencionei que são indústrias químicas que usam? Então, você vai encontrar ele em indústrias químicas ou no mercado livre. Você vai achar as latinhas ali para estar comprando. É um valor alto, certo? Então, para uma moto de rua, não é muito viável. Por exemplo, se eu uso uma moto de rua, eu posso fazer o seguinte. Eu coloco uma taxa intermediária, por exemplo, 13,5 de taxa e vou usar metanol. Às vezes, eu quero usar metanol em uma competição. Ou eu corro com a minha moto em uma competição. Então, eu posso fazer uma regulagem para metanol. Mas, quando eu parar de usar metanol naquela competição, eu posso voltar para o álcool. Porque o álcool tem uma octanagem boa também, que eu consigo resistir a 13,5 de taxa. Então, eu volto para o álcool e faço só uma nova regulagem ali na capturação ou na injeção. Se for injeção, você pode criar mapas, dependendo do aparelho, do que você instalou na sua injeção eletrônica. Você pode criar mapas, aí você muda os mapas. Mapa álcool, mapa metanol. Você pode só alterar o mapa e acelerar. Colocar metanol no tempo e acelerar. Se for carburado, aí toda vez que você altera, você vai ter que ficar alterando de clave. A não ser que você faça uma regulagem no metanol e depois roda com o álcool. Só que a diferença, lembra que o metanol, você precisa de uma quantidade maior de combustível? Quando você coloca só álcool no seu motor, a moto vai rodar com muito excesso. Beleza? Basicamente seria isso. Se eu faço uma regulagem no carburador só para metanol, se eu coloco álcool, dá para rodar com a taxa que eu estou colocando. Só que eu vou ter um excesso maior, tá? A moto vai rodar com excesso porque o álcool, ele precisa de uma porcentagem menor nos ciclês. Agora, numa moto injetada, eu tenho aparelhos que eu consigo instalar na minha injeção eletrônica. Eu consigo criar mapas e mudar só o mapa ali, mudar o combustível que está ontem. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui. E comenta aqui embaixo também para mim qual foi a sua experiência em usar metanol no seu motor. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.